Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei aqui pra fazer mais um vídeo de unbox pra vocês. Unbox de perfumes que eu comprei no site Fragans.net. E mais uma vez, a receita aqui do Brasil, como sempre, afiou a faca em mim, cobrando R$283,09. Na verdade, a taxação em cima dos perfumes foram R$271,09, mais R$12,00 daquele despacho postal que eles inventaram. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aí com clareza? Esse é o valor. Bora abrir essa caixa e ver o que veio de legal pra mostrar pra vocês, pra futuramente ter mais resenhas de perfumes. Vamos lá, vamos abrir. Abrindo a caixa, como sempre, aqui dentro vem os papéis, protegendo os perfumes que a Fragans.net sempre põe. E aqui já dá pra ver o primeiro perfume que eu comprei, que é o Dupont de Toilette de 125ml. Perfume maravilhoso que eu super recomendo pra vocês. Logo eu vou fazer uma resenha dele. Um outro perfume que chegou também pra mim é o Amília do Paco Raban de 200ml. Perfume que eu gostei mais ou menos, eu comprei o menor e esse aqui é pra vender. É uma amiga minha, já vou até avisar pra ela que chegou. E o outro que chegou é o Versailles Eros. Esse aqui eu vou presentear. A pessoa pode até assistir o vídeo e já ver. Mas não terá ele em mãos. Vou dar ele só no Natal. Vai ter que ter muita calma e esperar. E o outro que eu comprei pra vender também é o Serge Lutin 5 O'Clock. É esse aqui. A caixa é simples, é um perfume de nicho. O perfume de nicho costuma não ser tão elaborado a caixa sim. Mas em compensação o perfume é sensacional. Aqui vem mais papel. E dessa vez vem uma amostra pra poder conhecer o novo perfume e poder falar pra vocês. Pois é isso gente. Esse foi o meu unboxing de mais uma caixa que eu comprei. Perfumes do site Fragance.net. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir. De clicar em gostei aqui embaixo. E claro, de comentar. Um abraço. Até mais.